Salve pessoal rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Apex Live Mobile e as suas mal-otimizações na partida ranqueada. E bom, sendo sincero pra vocês, pra quem não sabe, dia 7, se não me engano, teve uma atualização que a solução seria a preparação pra partida ranqueada. E bom, dia 12 vem a nova temporada conhecida como Sessão 2 e veio também personagem, passe, etc. Até mesmo se quer uma otimizaçãozinha aí dentro do game. E bom, nas partidas ranqueadas tá bem mal-otimizado o game, diz todo mundo de fato. Como vocês podem ver na partida de fundo aí, a partida que eu tô jogando ranqueada, jogando bem tryhard mesmo, tá ligado? Porque eu queria pegar, quem acha que eu jogava com tryhard, etc. Eu literalmente prefiro jogar muito partida ranqueada, acredito que 90% do cenário prefere jogar ranqueada do que ficar jogando casual. Porque casual literalmente você não tem um benefício bom. Tanto melhora de habilidade, tanto noção de game, eu mesmo gosto de jogar com players mais tryhard. E sobre as partidas casuais, está bem otimizadas aqui as partidas ranqueadas, só pelo fato de partidas casuais não ter tanto confronto. Você não consegue encontrar tanto player no final de safe ou ter muitas squads trocando ao mesmo tempo. A partida ranqueada, normalmente você chega no final de safe com 3, 4, até mesmo 5 squads vivo. Nas safes mais minúsculas que tem no game. E sendo sincero pra vocês, rapaz, se a pessoa de mobile continua trazendo atualização atrás de atualização, literalmente o jogo pode flopar. Pelo fato dessas atualizações, quando vem ou vem um pacote de skin, passe, etc. Ou até mesmo em skinzinhas desnecessárias pro game. Tudo bem, skin às vezes tem gente que gosta ou gosta do jogo só pelo fato das skins e gosta de gastar dentro do game. Ótimo, perfeito. Mas se eu ficar trazendo somente skin e esquecer da otimização do game, literalmente o jogo tem uma grande chance de flopar, tá rapaziada? Com a maioria dos games acontece isso. Fica trazendo skin atrás da skin. E ó, uma otimização tá na onde? Otimização do game, FPS, tá indo pra onde? Tá ligado? Tá sendo esquecido. No skin da maioria do jogo, quanto bem uma atualização, um jogo colado dentro de uma parte de evento, o que você achou da atualização, etc. Pede a opinião do público, ou melhor, da comunidade do seu game. Então toda vez que o jogo traz isso, é literalmente bom a gente querer expressar a opinião sobre isso. Porque o público, praticamente, é o que manda dentro do game, tá? E bom, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o link na descrição do canal. Essa foi a minha opinião no vídeo em geral. E bom, tamo junto a nós, falou aí. Fui.